Aí galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo-aula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de consícitos de fornos de micro-ondas em geral na prática, a pedido de um inscrito do grupo de assistência técnica do canal Sol Colaborador, José, ele me pediu para fazer uma demonstração de nosso testador, substituidor de placa eletrônica e testador de curto-circute. Fizemos uma pequena modificação dele, acrescentando também um testador de componentes para todos os componentes do forno micro-ondas, substituindo o nosso multímetro, um bip com LED visual e também sonoro, com buze ativo. Então fizemos uma alteração no nosso teste, acrescentando outro teste, fazendo ele dois em um. substituidor de placa e substituidor de multímetro, um passo a passo para vocês. Vou fazer a demonstração dele, viu? Olha o bip como ficou alto. Cabo de alimentação, PP grande. Terminagem do fechamento, um cabo grande, PP também, quatro guias. A ponteira de prova, coloquei de primeira qualidade, padrão, não é daquela vagabunda, xing-ling, não. Olha o tamanho, olha a grossura dos fios. Não coloquei despesa. Com LEDs, e também podemos fazer alguma modificação depois, colocando o nome das pilotos e gambolas. Vou demonstrar aqui a vocês. A gente conecta o aparelho. Ele na rede 220 ou 110 é bivolt. Tem uma fonte de alimentação aqui, 12 volts. Essa fonte de alimentação continua padrão de fábrica. A gente abre, aproveita a fonte e faz as instalações corretas, não é? Então, já demonstrei, olha. Quando a gente aciona aqui o LED, liga, indicando que chegou tensão. Desse LED verde, que era o LED da fonte, eu modifiquei, coloquei o LED do Buse. E da ponteira de prova, olha aí, o teste é alto, ó. Padrão. Rapidamente, vou mostrar a vocês aqui, ó. Testa capacitou, ó. Se tiver em curto bipa. Testa capacitou. Diodo. De um lado dá, do outro não, ó. De um lado. Do outro. Não. Testa diodo. Testa magnetron. Quando está bom. Bipa e não tem fuga. Esse está bom. Testa todos os componentes, viu, gente? Depois eu faço uma demonstraçãozinha para vocês. Vamos agora, ele em trabalho. Parte de alta, LED azul. Parte de baixa, LED amarelo. Parte de alta e baixa, simultaneamente, LED azul e amarelo. E teste de continuidade, substituindo o multímetro. Alto e testa diodo. Todos os componentes. LED verde. Muito bem transado. Quem quiser adquirir, tem por encomenda. Esse já está vendido. Então, o participante pediu que colocássemos também um buze com LED, um testador de continuidade para fazer os testes dos componentes de forno de microondas, inclusive o diodo. Que muito multímetro não testa, esse teste, testa. De um lado dá, do outro não. Esse não deu. Esse deu, né? Esse não. Vou demonstrar a vocês no passo a passo. Microondas Electroluxi MEC41 Chegou na oficina alegando que o mesmo estava queimando o fusível direto. Quais são os procedimentos básicos que temos que fazer? O aparelho chegou na oficina, a gente faz logo uma inspeção visual. Verificando se não tem nenhuma parte plástica, puxador da porta quebrado, algum arranhão, em parte de membrana, painel, tampa amassada e discrimina na ordem de serviço com o nome do cliente, com o seu RG ou CPF. Para acobertar a gente por pequenas coisas. Porque acontece de vir com um arranhão, depois o cliente diz que não estava, acontece uma coisa e outra. Se a gente discriminar, às vezes vem faltando um pé. Essa semana aqui eu consertei uma que é de uma vizinha aqui, uma cliente aqui perto. E ela me perguntou, cadê os pezinhos? Eu também não olhei, discriminei tudinho, mas no pé eu não discriminei. E veio faltando dois pés, ela disse que veio completo, eu disse que ia providenciar. Para vocês verem, né? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente faz essa inspeção visual, discrimina tudo para não ter problema com o cliente. Pelo amor de Deus, o cliente diz sempre OS, ordem de serviço, discriminando, dando a garantia, especificando que só garante o componente trocado, que não se responsabiliza por outro componente. 90 dias, tudo e tudo, o cliente assina, você assina, fica com a via. Então OS, vocês podem fazer o recibo manual, podem pegar a internet e baixar. O pessoal lá no grupo, só colaboradores, sabe tudo isso. O VE aqui está mais agora, só aula. Então vamos lá. Presta atenção. Segundo passo, descarrega capacitor. Pegou o testador. Testou o fusível. Fusível ruim. Trocou o fusível. Esse daqui já é um disjuntor. Fusível bom. A gente pega a série, não é? E liga o aparelho. Presta atenção o que acontece. Ao ligar o aparelho, está tudo conectado. Veja o que acontece com a lâmpada. Ela acende e apaga rapidamente. Mais uma vez. Indicando que tem curto-circuito. Agora é onde entra o teste. Veja como é a facilidade do teste. Em detectar e ele mesmo testar o componente defeituoso. Não chegou a armar fonte. Não carregou o capacitor. Mas a gente, por via das dúvidas, dá-lhe uma descarregada novamente. A gente não confia nesses danados não, que dá de vez em quando, leva um choque. No chão aqui, ó. E tudo emborrachado para não fechar curto. O DR na bancada com disjuntor, viu? Eu tenho toda a proteção. Trabalha assim, não. Tem diretoria. Vamos lá. Para evitar esse curto, esse surto que apaga e acende a lâmpada. Que a placa eletrônica entra no modo de segurança. Toda vez que a gente aciona e detecta que tem esse curto, a placa leva todo o surto. Quando detecta o curto, o processador entra no modo de segurança desligando o gate de acionamento dos relays. E o display apaga e depois acende novamente. Entendeu? Então, a gente, para eliminar esses surtos, desconecta a placa. A boaz, os conectores de alimentação da placa, onde tem o L, o N e o motor. São esses três fios. Deixa eu ligar aqui para ver se melhora para vocês. São esses três fios. O L, o N e o motor. Às vezes a sequência é diferente. Lembrando que só muda a sequência do L, que é o linha e o motor. O N é sempre o pino central. E desconectamos também os terminais do relé. Desconectando a placa da parte de energização. Se quiser também pode desconectar o relé, o fechamento da placa. Já que a placa está desconectada, desconecta também a chave. Deixa aqui no cantinho, depois a gente conecta. Ok? Fez isso, desconectou a placa. Vamos fazer o teste com o substituidor de placa. Certo? Presta agora atenção, como é que vai funcionar o negócio. O conector aqui é para o fechamento da parte de baixa. Que é onde liga a placa eletrônica. Vamos fazer esse fechamento no pino do motor do prato e no pino N central. Motor do prato central. Nesse eletroluxo aqui, o motor do prato é o amarelo. O N é o azul central e o vermelho é o L. Então, o vermelho fica sem ser conectado e vamos conectar o L. Desconectado. Vamos conectar o N e o motor do prato. E o outro fechamento, que é da parte de alta, vamos conectar nos terminais que aciona o relé. Olha aqui. Eu fiz esse adaptador, coloquei aqui direto. Conectamos a parte de baixa. Motor de prato e N. Conectamos a parte de alta. Ligação do relé. Ligação do relé. Vou dar uma rézinha. Vou colocar a série novamente. E vou conectar aqui para vocês verem. Veja o que acontece. O substituidor de placa vai fazer a ligação direta substituindo a placa. Vamos testar simultaneamente a parte de alta e a parte de baixa. Para vocês verem como vai ser. Preste atenção. Deixa eu dar uma rézinha aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha a série e olha o teste. Vou conectar logo a baixa. Se tiver componente da parte de baixa em curto, vai acender a lâmpada com total luminosidade. Se não tiver, a lâmpada não acende e funciona a lâmpada do forno, micro-ondas, o motor do prato e o ventilador e as micro-chave. Olha aí. Parte de baixa LED amarelo. Não tem curto na parte de baixa. Ventilador, lâmpada e motor de prato funcionando. Desconectamos a parte de baixa, desligando o interromptor, desligando o relé interno. Acionamos a parte de alta. Se não tiver curto na parte de alta, a lâmpada acende com baixa luminosidade, a frontearma. Se tiver curto, acende com total luminosidade. Se já conferimos que o curto não é na parte de baixa, que está funcionando, a gente não vai perder tempo com micro-chave, com motor de prato, ventilador, lâmpada, fusível e nada. Parte de baixa boa. A gente agora vai testar a alta. Se tiver curto, acende com total luminosidade. Olha aí. Parte de alta. Curto. Total luminosidade. A gente desconecta. E já sabe que o curto-circútil é nos componentes da parte de alta. Desconecta o aparelho da série. O forno micro-ondas tem que ser sempre testado na série, nunca direto. O testador é ligado direto, mas o micro-ondas é ligado na série. Eles funcionam em conjunto. Substituidor de placa e detector de curto por estágio. Uma vez sabendo que o curto é na parte de alta, quais são os componentes de alta? Trafo, diodo, capacitor, fuzilho de alta e magnetron. Vou baixar um pouquinho assim. Vai ficar melhor para vocês. Uma vez, já analisando, desconectamos aqui. Com o próprio teste de continuidade. Bip sonoro do aparelho. Vamos agora testar os componentes. Primeiro podemos aqui, presta atenção, quando tem curto, a gente aqui desconecta logo o primeiro passo. Desconecta magnetron, que é um dos componentes, junto com o capacitor que dá mais curto. A gente desconecta. Presta atenção. Magnetron bom, nos terminais bipa, e não pode ter fuga para carcaça. Se tiver fuga para carcaça, está em curto. Nos terminais bipa. Fuga para massa. Curto. De um lado e de outro. Já detectamos que o magnetron está em curto. Podemos agora também testar o diodo. De um lado dá, do outro não. O bip é baixo, mas acende a luminosidade. De um lado deu, bipou. Do outro não. De um lado dá, do outro não. Desce e não deu. Desce e dá. Capacitor. Não pode dar. Se der, está em curto, não. Está em curto, está bom. Então, o diodo, o capacitor está bom. Bobina primária do transformador. Boa. Bobina secundária. Dos 3 volts. Boa. A bobina dos 2.000 volts, o multímetro não consegue. Esse teste não consegue detectar. Não bipa. Mas é o único componente com a bobina dos 2.000 volts. Mas você pode testar o fusível de alta. Tem que bipar dos 2.000 volts para o capacitor, que é a parte de alta. Não é isso? Olha aí. Então, mede também o fusível de alta do transformador. Relé da placa, desacionado. Não bipa. Não pode testar com a continuidade com a placa ligada, viu? O micro-ondas ligado, não pode usar o teste de bise. Porque queima. O direto é só o testador. Então, micro-chave, ó. A boa. Circunte normalmente aberto. Porta fechada bipa. Porta aberta no bipa. Ó. Certo? Então, porta fechada bipa. Então, testa todos os componentes. Já detectamos aí que é magnetron que está com defeito. Através do nosso substituidor de placa eletrônica. Detector de curto por estágio. Ligação direta do forno micro-ondas. Ele substituiu a placa eletrônica. Se o seu micro-ondas queimou a placa em casa, você com esse testador liga ele direto. De boa. Que a placa eletrônica é simplesmente um interromptor eletrônico contemporizador. Que tem por finalidade acionar o relé. Os relés do trafo para fazer alta tensão. E do ventilador da parte de baixo, motor de prato e lâmpada. Ok? Então, a gente pode, com esse substituidor de placa, ligar o forno micro-ondas direto. Fazer o teste por análise. E agora, com o testador de busi, testar os componentes também dele mesmo. Esse testador, a gente conserta o forno micro-ondas sem precisar de multímetro. Substituidor de multímetro. Vamos trocar o magnetron. Temos o magnetron bom. Mais uma vez, eu vou colocar aqui para vocês verem. Temos o magnetron bom. E vamos substituir. Presta atenção aí. O magnetron bom, em seus terminais, bipa e não pode ter fura. Olha aqui, o LED visual e sonoro com busi ativo, 12 volts. Tem que ser busi ativo. Já ensinei como fazer esse teste. Já ensinei como fazer o teste de continuidade com busi LED. Só é montado uma peça só. Quem quiser adquirir, tem a venda. Preço a combinar lá no canal, certo? Esse já está vendido e já tem mais dois encomendados. Quem quiser encomendar, vai lá. Que a gente faz e envia para vocês. O frete é por conta do comprador. Olha aí. O bom, bipa e não tem fuga. O ruim, bipa, mas tem fuga. Na carcaça. O bom não tem fuga, não bipa. Então, testa também o magnetron com exatidão. Lembrete que magnetron é uma válvula termiônica, onde ele existe um filamento entre sua cavidade e a antena, onde saem as eletrozondas magnéticas, numa frequência de 12.450 MHz. Então, se esse filamento estiver rompido, não vai esquentar. O teste de continuidade só testa o filamento da válvula, o catodo, onde é o filamento negativo, onde o filamento positivo, o anodo da válvula termiômica, magnetron, é na carcaça. O magnetron é alimentado com a tensão de menos 4.000 volts DC, que é retificada pelo diodo e o capacitor. Nos ciclos que temos aí nos nossos ciclos de frequência, nos ciclos positivos, o capacitor carrega. E no ciclo negativo, o diodo não deixa passar a continuidade e o capacitor não carrega, ficando 12.000 volts acumulado, com mais 12.000 volts que sai do nosso transformador, formando 4.000 volts. No ciclo negativo, o DC de corrente contínua, que alimenta o magnetron, a válvula termiômica. E dentro de suas cavidades, tem um filamento onde passa a frequência. Esses dois eletrozimas, esses imãs aqui permanentes, não é eletroima não, lima permanente, eles depois se tornam eletros, porque é dejeazado, faz com que os eletros osciliem, girem e façam a frequência, esquentando os alimentos de dentro para fora, modificando as moléculas da água. Então, essa é a função de nossa válvula termiômica magnetron. 2.450 MHz de frequência que sai e é alimentada por 4.000 volts negativo DC em seu catodo e no seu anodo, que é a própria carcaça. Em ciclos positivos e negativos, ok? Então, vamos trocar esse magnetron. Ferramentas e dicas também é cultura. A gente faz o teste, ensina como trabalhar com o teste, conserta o aparelho e dá aula. Diz aí nos comentários se o velho é o cara. Magnetron curto, retirado. Vamos colocar o bom. Esse é o original Wilton. 150 reais aqui, viu? Açaiado. Garantia de três vezes. A garantia é dada pela loja, viu, gente? Eu repasso para o cliente. Acho que vai ser... Deixa eu ver. Esse daqui é o mais doce. Foi trocado e destrocado. Botei logo o original. Esse similar está dando muito a bronca. Ela disse que trocou esse magnetron tem seis meses. Cobramos aí 100 reais da mão de obra, viu, gente? Ficou por 250 esse corcinho. Fizemos uma higienização. Limpamos a placa também. Antes fizemos a higienização. Demos aí, que eu gosto de colocar, lógico, viu, gente? Um inseticidazinho. Não dentro do gabinete. Nas partes aqui onde pega a placa, a gente dá um esprezinho. Que barato é meio bem para fazer as casinhas e dar curto na placa. Depois a gente faz a higienização, limpa direitinho, veja multiuso por dentro. Deixa bonitinho, né? O cliente se agradar. Então vamos lá. Vamos colocar outro parafuso. Bom, gente, adquira esse teste. Estamos vendendo aí um preço bastante bom. É dois em um. Teste de curto, teste de continuidade. Com ele vocês fazem tudo. Detecta o curto, protege a placa, mas nunca queima fusível. Nem vai colocar friozinho, nem vai fazer nada porque ele substitui a placa. E se tiver em curto, a lâmpada acende com total luminosidade. Vai proteger. Se o curto for na parte de baixa, a lâmpada acende alta também na parte de baixa. Então testado o magnetron, podemos conectar. Lado do magnetron, qualquer lado é lado. F, F, A, isso não existe. É só o filamento do catodo da válvula. Cor também de antena de magnetron também não existe. Pode ser branca. Pode ser rosa, dos protetores, dos isolantes. Rosa, vem novo rosa e vem novo branco. É mito. Então vocês já sabem aí a válvula e a gente dá aquelas canjinhas para vocês aí do passo a passo. Então bora lá. Agora presta atenção, eu troquei magnetron. Vou conectar aqui, para não me esquecer. Os fios aqui do protetor de segurança. Aí. Tiramos o curto, né gente? Vamos agora colocar nosso testador novamente. Mais uma vez, o conector, Esse aqui de cima é dos terminais N e motor. É dos terminais que liga a placa. E o terminais que faz o fechamento do relé, a gente liga o outro jump. Aqui tem dois relés fazendo o fechamento individualmente. Certo, gente? Então vamos lá no passo a passo. Olha aí agora o que acontece. Conectado aqui o jump. Vamos acionar agora o aparelho na série. Para vocês verem o passo a passo. Vamos testar novamente, simultaneamente, os componentes. Parte de baixo, a lâmpada não acende. E motor do prato liga. Lâmpada do microondas acende. E ventilador funciona. Olha aí. Parte de baixo, LED amarelo. Mandei fazer na gráfica o João Misinho, não se preocupe. LED amarelo. Ardes ligado o disjuntur. LED amarelo. LED amarelo. Mais uma vez. Desliguei o disjuntur ali. Esse aqui veio com o disjuntur substituindo o fusível. LED amarelo. Parte de baixa. LED azul. Parte de alta. Que acendeu com total luminosidade. Quando o curto sai. Veja como é que funciona. Ela acende com baixa luminosidade. Indicando que a fonte armou. Baixa e alta. Desliga o testador. Desliga o testador. Liga o testador. Parte de baixa. Ventilador. Lâmpada e motor de prato. Parte de alta. Se quiser ligar simultaneamente. Transformador. Capacitor. Diode e magnetron. A lâmpada acende com baixa luminosidade. Indicando que não tem mais curto. Então através do medidor. Vocês detectaram. Pode ser só baixa. E pode ser só alta. Só baixa. Desliga. Só alta. Então vocês testam separadamente. Testam individualmente. E também. Tem agora. O testezinho. De buzz. Com LED e bip sonoro. Para testar todos os componentes. Como eu mostrei a vocês aí. Que testa todos. Com os componentes. Lembrete que tem que testar os componentes desligados. Viu gente. Nunca testar com buzz os componentes desligados. Porque queima o teste. Ligado só os terminais. Ok. Então quem quiser adquirir. Nosso testador. Só entrar em contato aí. Que vamos deixar na descrição do vídeo. Uma vez detectado. Que não tem curto mais na parte de alta. Nem na parte de baixa. Com o nosso testadorzinho. A gente conecta o aparelho. Os terminais do relé. Os terminais da placa. Proteseu a placa eletrônica. Todo o teste. Foi feito com a placa desenergizada. Proteseu a placa do cliente. Não queimou o fusível. No caso esse aqui. Tem um disjutor. Que substituiu o fusível. Tinha desligado. E. Tudo bem. Vamos lá. Agora a gente pode dar um teste. Rapidamente. Para vocês verem. Certo. Vou conectar aqui. Botar o copozinho. Que eu esqueci. Preste atenção. O que acontece. Deixa eu ligar aqui a série. Vou conectar a placa. Não esqueci. Fechamento. Agora desliga. O fechamento da porta. Vamos aí. Veja o que acontece. Vou ligar o aparelho. Olha. Lâmpada. Com baixa luminosidade. Motor do prato funcionando. Substituidor de placa. Eletrônica. Funcionou na medida. Do mesmo jeito que está na série. Está no substituidor. Está ligado agora a placa eletrônica. A gente testou com substituidor. E detector de curto. Por etapa. E agora. Também é. Um teste. De bip sonoro. Com LED. Audível e visível. Agora podemos conectar. Direto. Vou conectar aqui. Um minuto. Então galerinha. Vocês aí já sabem. Quem quiser adquirir. O nosso testador. É só. Entrar em contato conosco. Que eu vou deixar o zap. Na descrição do vídeo. Temos aí. O grupo de assistência técnica. Do canal. Só colaboradores. Para vocês aí. No passo a passo. Certo. Quem quiser. Temos também. Cursos de conserto. De forno microondas. Trezentos reais. Em três de cem. Pagamento via pixie. Aulas por videochamada. Presencial. Videochamada. Eu e o aluno. Tirando todas as dúvidas. 20 horas aula. Para vocês. No top das galáxias. Bom. 12 horas aulas. Para vocês. Top das galáxias. Videochamada. Tirando todas as dúvidas. A gente expande aí. Viu gente. O horário. E o horário. É na hora. É na hora. Que o participante. Quiser fazer. As aulas. A gente já ajuda. A consertar. Os microondas. Da oficina. O participante. Recuperar o dinheiro. E já aqui. Investir no curso. Investimento. Não é gasto. Vem de embora. Comprar esse testador. Que vocês. A gente não pensei. É de multímetro. O velho. Foi o projeto. Elaborou para vocês. Botou dois testes. Podemos vender separadamente. Tem testador de membrana universal. Teste de placa. Teste de buze. Teste de curto. A gente tem todos os testes. Tudo que o velho projetou. Feio o esquema. Vai para o esquema de ligação. O velho ensinou a fazer de graça. Agora estou vendendo os meus. Certo. O negócio é de qualidade. Viu gente. Diz aí nos comentários. Diz aí nos comentários. Já é de qualidade. Quem não quiser LEDs. Pode ser lâmpadas. Piloto. E bacana. Uma ponteira de prova. De boa qualidade. Mil volts. Grossa. Grande. Um cabo de alimentação. Legal. Grande. De ventilador. Grande. Volto da Galáxia. Que serve para vocês. Tem a caixinha. Tem a fonte. Vem também a fonte 12 volts. Se vocês quiserem. Quando é que está. Qualquer aparelho. 12 volts. A fonte também. Tem o terminal de saída. Para ligar uma fonte. Além do teste. É uma fonte 12 volts. Está com as características. Normais da fonte. A gente aproveitou a fonte. E fez o circuito elétrico. Através de um diagrama. A gente faz tudo aqui. Calculado no laboratório. Para vocês. Viu galera. Então vocês já sabem aí. Quando pegar um microondas. Nessas condições. Acontece isso. Vocês viram. Uma particularidade. Sim. Vou mostrar aqui a vocês. Que a água está quente. Eita. Chega. Está pegando fogo. Vem aí a fumaceira. Uma particularidade. Deixa eu mostrar a vocês novamente. Deixa eu descarregar. Esse capacitou aqui. Quando. Nesse modelo do MEF. É bom que essa aula. Também é curso. Quando a gente esquece de conectar. A chave secundária. Que faz o fechamento da placa. A chave secundária. Que faz o fechamento da placa. Esse fechamento aqui. Que tem o jump. No eletroluxo. Quando está com ela. Olha o que acontece. Quando a gente liga direto. Olha. Ele aciona logo. Quando a gente coloca o fechamento da chave. Ele para. Vê só. Deixa eu conectar aqui. Olha. Conectou. Para. Então quando vocês pegarem. Um. Um MEF 41. Um MEF 41. Acionando direto. Vocês verifiquem. A chave secundária. Que faz o fechamento da placa. Isso também é dica. Isso é aula. Aconteceu aqui. Vocês pensaram que era um teste. Ou defeito meu. Não. É porque eu esqueci de conectar. E mostrei para vocês. Um defeito também característico. Quando o magnetron está em curto. A gente testa o diodo sem desconectar. Vai dar como o diodo em curto. Viu. Mas é por causa do fechamento do magnetron que está em curto. Então isso aí são dicas particulares que a gente dá no curso. Então vocês viram que nesse modelo da Eletrolux. O fio de fechamento da porta, se não estiver conectado, ela aciona direto. Mais uma vez. Ligou na tomada? Aciona. Liguei na tomada. Já acionou. Vou fechar agora a chave secundária. Parou. Só aciona quando eu ligo a membrana. Olha. Com baixa luminosidade. Ok? Então mais um detalhe aí para vocês. Quem quiser adquirir o teste. Essa foi uma aula específica com o grupo de assistência técnica. Nossos participantes do curso. Estamos lá. E é aula demorada porque é aula curso. Demonstrei o teste. Mas é aula curso. Por isso que é vídeo aula demorada. Só fica quem gosta. Né gente? Então quem gostou dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. Compartilha o vídeo. Tá aí. Testadorzinho para vocês. Top da galáxia. Show de bola. Bonito não se amostra. Baixa, alta e buzz. É nóis galera. Show de bola. Deixe no like. Tchau. 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 Tchau.